Eu posso te dizer, você é tudo que eu sempre quis ter Posso te falar, não sei mais como não te amar Posso te dizer, você é tudo que eu sempre quis ter Posso te falar, não sei mais como não te amar Não sei mais como não te amar